Se não abre, se não sai, abre espaço. Se não vai, abre espaço. Grau, vou mandar grau na curva, filho. Pô, ia por ali, rapaziada, acho que eu vou por carro por cima aqui, por lá, acho que uma hora dessa vai ter federal na pista, vou logo por carro, evitar de passar por esses caras, vou logo por carro, é melhor. E deixa o likezão no vídeo, rapaziada, é pra dar aquela fortalecida, tá ligado? Aquela fortalecida maneira, seu likezão é muito importante. E o Londão, esse salando tá meia torto, ó, ou não, sei lá, tá meio estranho essa a roda em sentido da moto ali. Fala, rapaziada, tá, tá torto. É, se tá torto, não tá pouco não, tá assim, rapaziada, a roda. O que que será que é aquilo ali, velho, é o oixo, será que ele tá torto? Tá péssimo, tá péssimo, moleque, agora ele tá louco, mano. É de amarra, rapaziada. É de amarra, rapaziada. Chega lá na casa do gordinho pressão, rapaziada. O gordinho pressão tá meio, meio adoentado. Bora lá passar uma pomada no bumbum dele. Deixa nos comentários aí, o gordinho pressão tá precisando de uma pomada no bumbum. Deixa aí, todo mundo comenta aí. Tá meio adoentado ele, rapaziada. Bora lá ver de qual foi. Pomada no bumbum foi... Essa aí foi a margem. Essa aí foi a margem. Chofézão ali buzinou pra nóis. Bora, minha filha, a caminha. Deixa a viseira assim, meia aberta, meia fechada. Pra entrar pelo menos no vento. Que calor que tá, pai. Lá ver o fonsão foi o quê? Acho que foi quarta-feira ou foi quinta. Não, foi quarta. Na quinta já tava chovendo. Já choveu na quarta, né? Final de tarde. Quinta, sexta. Sabadão a moto tá suja. Aí é mal, velho. Pai, não dá, né, pai? Andar com a moto suja, tem que tá no padrãozinho. Aquele jeito que nós gosta. Naquele padrãozinho que nós gosta, né? Que tal que esses caras tão andando nessa velocidade, velho? tá com dó de acelerar esse radar aqui nem tá funcionando mais mas da mesma forma eu paro consciência do cara né o cara acelera achei em casa o cara fica preocupado pô será que não tá funcionando mesmo aí lascou pai já passou a fazer o que já passou um tempão de correr né pai abraça o prejuízo abraça o prejuízo papá e aí e aí Tchau.